Fala galera, hoje eu vou ensinar a vocês como estar tirando a sua certidão de nascimento online, pessoal. Muito fácil aqui pra você que precisa aí, né, da certidão de nascimento, tem como você fazer ela online, galera. Aprenda aí logo depois da vinheta. Bom pessoal, eu já tô dentro aqui do site, tá? Registrocivil.org.br, pessoal. O link vai se encontrar aí na descrição pra vocês, beleza galera? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, você vai vir aqui em login. Login, aí caso você não tenha o login, você vai vir aqui, ó, criar um agora. E você vai responder todos esses questionários aqui, pessoal. Nome, sobrenome, CPF, nascimento, celular, residencial, comercial, e-mail, senha, cidade, bairro, número, CPF, tá? É, logador aqui, ó, que é a rua, tá galera? Pra quem não sabe aí. Então, bora lá, pessoal. Depois que eu preencher tudo aqui, eu volto com vocês aqui. Bom pessoal, depois de tudo feito, vai aparecer pra vocês aqui, ó, cadastro realizado. Só vim aqui em OK. Aí ele pede pra gente verificar a caixa de e-mail da gente, pessoal, pra poder estar digitando o código aqui, ó. Pode ser que na hora deles mandar pra vocês o e-mail, o e-mail possa tá indo pro lixo, tá pessoal? Então, se não chegar na caixa de entrada de vocês, vocês vão lá na lixeira e olha se tá lá. Eu vou abrir o meu e já eu volto. Prontinho, pessoal, coloquei o meu aqui. Galera, não adianta querer copiar o meu porque não dá certo. É o que vocês vão receber na caixa de e-mail de vocês, tá? Vem aqui em validar. É, sucesso, usuário já está ativo. Então, OK. E bora lá, pessoal, agora pra gente fazer o nosso acertidão de nascimento. Vamos lá. Bom pessoal, aqui em cartório, vocês vão colocar aí o estado de vocês, a cidade. Automaticamente, na hora que você expor a cidade, já vai aparecer o cartório aqui. Aí é só colocar próximo. Bom pessoal, aqui em identificação, galera, vocês vão pôr aqui, ó, o nome de vocês, CPF, data de nascimento, filiação 1, nome da mãe. Filiação 2, nome do pai, ou vice-versa, tanto faz, tá? Só que tem que ter o nome dos dois, do pai e da mãe. Então, eu vou colocar aqui pra gente ir pra próxima tela. Bom, galera, eu preenchi o meu aqui. Aqui, galera, ó, eu vou deixar esse demonstrativo aqui, ó, pra vocês verem aí, ó, aonde vocês vão achar aí o número, o termo, as folhas, tudo aqui, ó, tá? Eu vou deixar pra download isso aqui e você vai seguindo aí e aí você vai colocando nessa página aí. Pra preencher o livro, a folha e o termo. Beleza, pessoal? Vou deixar aí na descrição pra download. Vão vir em próximo. Bom, pessoal, aqui nessa tela, tipo de entrega, você escolhe aqui, ó, entre impressa e eletrônica, tá? É, eu vou fazer aqui a eletrônica, mas nada impede vocês de tá fazendo a impressa, beleza, galera? Então, eu vou vir aqui, ó, selecionei, venho em próximo. Bom, pessoal, nessa próxima tela aqui vai aparecer todas as informações que vocês digitaram ali pra trás, tá? Com o valor a ser pago pra você poder imprimir a sua certidão de nascimento, tá? Hoje aqui, ó, 13 do 3 de 2022, ela tá me custando aqui R$ 39,51. Eu achei caro, né, porque eu tive que fazer tudo, né? Mas beleza. Aí você vem aqui, ó, em declaro que li e aceito os termos. Próximo. E aí você vai vir aqui pra essa outra tela, pessoal, que continua aparecendo aqui, ó, certidão de nascimento, meu nome, 1 ID de identificação, com o valor, tá, galera? É, eu venho aqui em próximo. Aqui em meio de pagamento, galera, meio de pagamento você pode colocar aqui, ó, cartão de crédito, carteira virtual, boleto bancário. Eu vou colocar aqui, ó, cartão de crédito. Nessa parte de cartão de crédito, você vai digitar o número do cartão, o nome do cartão, o CPF do titular, né, do cartão, a data de validade e o CVC, que é o código de segurança de 3 números que se encontram atrás do cartão. Bom, galera, fiz a compra aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, pedido realizado com sucesso. Acessar meus pedidos. Então, pessoal, nessa próxima tela, meu pedido tá em fase de processamento. É, depois que sair da fase de processamento aqui, né, a ser pago e eles olharem que tá tudo certo, você vai receber um e-mail aí, tá, que você vai tá acessando e ele vai te dar a opção de você ir lá no cartório e pegar a sua certidão de nascimento ou você colocar pra receber em casa. Aí você vai escrever lá, né, aonde você quer receber sua certidão de nascimento e o correio vai e entrega pra você na sua casa. Beleza, pessoal? Se você gostou, deixa um joinha, compartilha, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho pra não perder vídeos novos. E até a próxima. Falou! Música